Então você quer saber uma estratégia infalível para se trabalhar no mercado de undercartons no Brasileirão dessa temporada? Então você está no lugar certo, eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, sou investidor esportivo há mais de 10 anos e serei seu guia no dia de hoje. Mas antes da gente começar, vou te pedir para deixar aquela curtida aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder aulas como essa e ser também notificado quando uma aula como essa sair do forno. Então vamos começar no vídeo de hoje, então vamos seguir aqui esse nosso quadro, estou com ele aqui aberto. E antes de mais nada, eu quero bater um ponto aqui que você deve concordar comigo. Nós estamos sempre acostumados a trabalhar no mercado over, no mercado de over tudo, over goals, over cartões, over escanteios e dificilmente você encontra alguém apto a trabalhar no mercado under. Isso é uma coisa natural do ser humano, a gente não gosta de trabalhar no contra, a gente não gosta de trabalhar contra. A gente gosta de trabalhar sempre naquela probabilidade daquele negócio acontecer e não dele não acontecer. Isso é do comportamento do ser humano. Mas a gente não pode brigar com aquilo que eu falo, que é a relação risco-retorno. A partir do momento que o mercado sente, as casas sentem que a tendência está sendo over cartões, a gente precisa trabalhar de acordo com a maré. Se o mercado está todo over cartões, as linhas estão subindo, as odds estão subindo, naturalmente a gente começa a observar uma boa probabilidade de conseguir um bom retorno no mercado under. Porque se as linhas estão muito lá em cima e a gente pega jogos que também acabam sendo precificados com linhas maiores, com odds interessantes para se trabalhar no under. Então, vamos bater alguns pontos aqui, observar como fazer essa análise de maneira fundamentada para que você consiga buscar essas oportunidades no mercado under nesse brasileirão que eu já percebi que as linhas estão extremamente esticadas para cima. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu gosto de observar aqui? Segue aqui comigo. Que eu, antes da gente começar, né? Esse mercado under é um mercado que eu já coloquei aqui, é um mercado enjoado, né? É um mercado enjoado porque se o jogo está pegado, mesmo que você tenha feito a análise pré-visto que seria under, o jogo pegado, se você está acompanhando ao vivo aquela partida, você começa a ficar angustiado. Pelo menos eu sou assim. Começa a ficar angustiado com aquilo lá. Putz, daqui a pouco o juiz vai dar um amarelo. Daqui a pouco o juiz vai dar um amarelo. Putz, já deu um amarelo. E aí você começa a ficar naquela, naquela. E aquilo ali é angustiante. Trabalhar no mercado under é angustiante por causa disso. Mas a gente tem que buscar o quê? A relação risco-retorno. Tá aqui na nossa lista. O que é essa relação risco-retorno? Vou dar um exemplo aqui. Buscamos aqui, teve um jogo, Botafogo e... Acho que foi Botafogo e Fortaleza. E o árbitro era o Wilton Pereira de Sampaio. Essa partida ali, também com uma linha bem esticada. O Wilton vendo de uma sequência de uma race under cartões. Pra você ter noção, a gente pegou um criar apostas com um under, um under set cartões nessa partida. pagando ali uns cinquenta e pouco. Eu achei absurdo, né? O Botafogo jogando em casa. Líder do campeonato. Que vem também com uma race, de certa forma, baixa. Da mesma maneira que o Fortaleza. Com o Wilton numa race under. E no primeiro tempo ele aplicou, se eu não me engano, foram quatro cartões. No primeiro tempo. Aí eu já falei assim, putz, segundo tempo ele não vai... É ferro, é head. E numa análise toda under pra essa partida. Acabou que no segundo tempo ele só deu mais dois cartões. A partida terminou com seis. Então a gente teve o nosso green. Mas, é... Como eu falei, é um mercado enjoado. Você fica com aquela tensão. Porque o jogo acabou sendo muito mais pegado do que deveria. O Wilton deu cartões que ele não tava dando nos jogos anteriores. Até mesmo por reclamação ele começou a dar cartão. Então ele mudou sua forma de apitar nessa partida. Então... Mas a gente pegou a oportunidade. Quando que um under set cartões vai tá pagando mais de um em cinquenta? Isso é absurdo. Né? Quando a gente pega equipes que tão com races abaixo daquela linha que a gente postou. O árbitro tá com uma race abaixo da linha que a gente postou. E pagando mais de cinquenta por cento do nosso investimento. É isso que a gente tem que observar. Relação risco-retorno. E aqui eu vou mostrar pra você como que a gente começa a analisar esse risco-retorno. De uma maneira bem superficial, bem breve. Até mesmo porque senão a gente vai ficar aqui. É uma seria uma aula de uma hora. E não é o objetivo na nossa aula de hoje. Então, o que que a gente precisa pra poder selecionar essa partida a ser trabalhada under? São justamente os fatores inversos do over. Então, eu tenho que buscar equipes. Ou que a gente tenha um franco favorito jogando. Ou que a gente tenha... As duas equipes não tenham tantas ambições. Estão naquele meio de tabela. Isso quando a gente tá falando já num campeonato. Já tem bem boas definições de quem tá brigando pelo quê, tá? Então, equipes de meio de tabela. Equipe que é uma franca favorita. Equipes que vem com race baixa. Com média de cartões baixos. Levando em consideração o fator casa fora. E... Desculpa. Coloquei aqui como a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Um árbitro fraco. Um árbitro fraco na aplicação dos cartões. Então, vou dar aqui um exemplo. Peguei aqui um print da temporada anterior do árbitro Jean-Pierre. O Jean-Pierre, na temporada anterior, fez todas essas... Apitou todas essas partidas. E se você analisar aqui, olha... 3, 6, 9, 12... Ele apitou 15 partidas. E nessa temporada, nós estamos tendo pelo menos uma linha base de over 5.5 cartões pagando 1,80. Tá? Então, vamos analisar essa linha de 5.5 em qualquer jogo que o Jean-Pierre apitou. Se todos os jogos que o Jean-Pierre estiver apitando... Todos! Se eu fechar meus olhos... Fechei meus olhos. Jean-Pierre, a linha está em 5,5. Eu ia entrar em under 5.5. Pagando 1,80, eu vou entrar em todas. Eu vou entrar em todas. Porque de 15 partidas, somente em duas, essa daqui e essa daqui, ele aplicou mais de 5 cartões na partida. Então, de 13, 13, de 15 jogos, ele aplicou under 5.5. Se a Bet está me dando uma odd de 1,83 numa linha de under 5.5 para o Jean-Pierre apitar, eu preciso fazer essa entrada. Ah, Rodrigo, mas eu gosto... Eu sou conservador. Eu não gosto de fazer... Não gosto de entrar nessas linhas. Não me sinto confortável. Quanto mais que é mercado under. Às vezes ele vai apitar um jogo que é... Pô, eu estou vendo aqui que as equipes são Wolver. Elas estão brigando e tal. Beleza. Sobe a linha. Às vezes você faz até uma dupla com outro jogo parecido. Com outro árbitro que também é muito under. E coloca lá uma linha de under 8 com under 8. Pagando 1,30 a cada. Você tem uma odd média de 1,65, 1,70. E você está com uma boa distância. Uma boa brecha. Vou dar um outro exemplo aqui que você nessa tabela já está conseguindo observar. Que se você fechar o olho e entrar em todos os jogos no Jean-Pierre a under 5.5 pagando 1,83, no longo prazo você é lucrativo. Ponto. Só por isso esse vídeo já valeu aquela sua curtida e o seu compartilhamento e o seu comentário aqui embaixo de que você gostou. Meu amigo, só essa aqui. 15 jogos. Se você botar mil reais em 15 jogos, under 5.5 a 1,83 no Jean-Pierre no Campeonato Brasileiro. E no final do campeonato, se você não me mostrar uma tabela positiva aqui, eu te dou um pix. Fechado? Tamo junto? Então, aqui eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar agora em dados de uma partida que também está por acontecer. Como que eu também faço essa análise. E aqui eu já falo que você precisa, para também tratar os outros dados, você precisa também ter uma ferramenta interessante. Não adianta você pegar o SofaScore, o FootStats, seja lá qualquer aplicativo ou site que for. Não existe nenhum site. Eu já procurei, já fiz. Por isso que eu desenvolvi a minha própria ferramenta. Você precisa ter a sua ferramenta de análise. Eu indico, inclusive, a minha, que é a planilha Sniper Cartões. O link está aqui na descrição. Porque você consegue, de maneira muito rápida, ter acesso a todos os dados necessários para fazer uma análise como essa. E eu vou te mostrar aqui na prática. Porque você precisa, é importante para você trabalhar. Senão você vai entrar no SofaScore e vai pegar lá. Vou te dar um exemplo. Vasco e Goiás. Você vai pegar no SofaScore, vai ter que entrar em jogo para o jogo, para buscar race. Não adianta você pegar média. Não se trabalha com média no mercado de cartões. A média é só mais um fator a ser analisado. Mas é um fator abaixo da race das equipes. Então, eu preciso pegar a race das equipes. Preciso olhar sim a média. Eu preciso analisar o árbitro. E se você for pegar isso nos sites, você vai demorar muito tempo. Olha quanto tempo eu levo para poder fazer uma análise na partida como Vasco e Goiás. Deixa eu mudar aqui para a janela da minha planilha. Aqui agora a gente está na minha planilha. E eu vou mudar aqui. Vamos colocar aqui Vasco. Vasco. E... Cadê Goiás? Está aqui. Acabou. Acabou. Perceba que eu já tenho todas as informações necessárias na minha mão. Todos os dados estão aqui. Perfeito? Então, eu tenho aqui que o Vasco fez quatro partidas em casa até agora. Somente uma delas ele teve acima de cinco cartões. O Goiás fora de casa fez cinco partidas fora de casa. Somente uma ele fez acima de cinco cartões. Quem é o árbitro da partida? Jean-Pierre. O Jean-Pierre aqui no caso, ele não fez... Não apitou nenhuma... É a primeira partida que ele vai apitar no campeonato. Tá? Então, não temos informações. Mas aqui vamos dizer que fosse o Ramon Abate. O Ramon ele já tem... Ele está um árbitro bem under. Tá? E eu consigo analisar. O Ramon apitou até agora cinco partidas. Somente em uma ele deu acima de cinco cartões. Ou seja... Essa estrutura toda do Vasco em casa, Goiás fora e com árbitro que eu... Em três cliques na minha planilha, eu já tenho todos os dados necessários para tomar minha decisão. Se a linha está em under 5.5 cartões pagando 1,83, eu entro. Mas, se você quiser ser conservador, que nem eu falei, faz uma duplinha com under 8 pagando 1,28, 1,30. E você tem uma odd média boa, bem interessante de se trabalhar e com uma boa margem de segurança. Então, Sniper, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já trabalhava com under. Se você curtiu, entende dessa maneira também. Vai seguir essa ideia ali de entrar no Jump R, em todas as linhas que o Jump R tiver. Ou se pretende fazer alguma duplinha casada ali para aumentar a margem de segurança. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar aquela curtida e te vejo na nossa próxima aula.